Daqui a mais ou menos uma hora eu vou entrar no palco da Arena do FW Vai ser um show de 45 minutos antes do set do Jazz Luis Eu estou super empolgado porque é o projeto solo que eu estou lançando agora Eu já tinha tocado do Ceará Music em 2006 E agora é a primeira vez com o trabalho solo Espero que vocês gostem